Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal ali embaixo e me seguir lá no meu Instagram, que também é arroba luckfichels, porque tudo que eu falo aqui no canal eu posto primeiro lá, converso com vocês lá, faço perguntas, peço sugestões de leituras, então a gente pode ter um contato mais direto por lá. Eu fiquei um tempão sem comprar livro, mas eu acabei indo em Cebo, teve aí promoção de fim de ano, teve Black Friday, teve um monte de coisa, então eu comprei bastante livro, eu tenho duas pilhas enormes aqui. Então vamos logo pra não ficar enrolando. Primeiro de tudo, teve uma feira do livro aqui em Floripa, e eu fui nessa feira. Apesar de que a maioria dos livros tem preço de capa lá, ou às vezes até mais caro que na livraria, às vezes um livro que é R$39,90 o preço de capa, lá tava R$42,00, R$43,00, eu não sei o que tem de feira, né? Normalmente é só aqueles livros assim que quase ninguém quer, ou de editora que já faliu, que tem aqueles cestos ali, que tem alguns por R$10,00, por R$15,00, que vale a pena, porque o resto é meio complicado. E falando então desses livros, dessas promoções de R$10,00, o meu amigo Matheus trouxe pra mim de uma feira de São Paulo, esse segundo livro aqui, o Escamas Eternas, que é de uma série de sereias, e eu queria muito encontrar o primeiro livro. Ele foi lançado antigamente pela editora ID, essa editora lá já fechou, né? Ela faliu. E eu procurava muito o primeiro livro e não encontrava, e nessa feira do livro que eu fui, eu encontrei esse primeiro livro, que é o No Fundo do Amor. Então agora eu tenho o primeiro e o segundo pra ler. O terceiro ele não foi lançado aqui, mas eu vou ver se eu consigo tentar ler ele em inglês ou em espanhol. Eu acho essas capas bem estranhas, assim, com esse negócio meio neon no batom, essas cores meio fortes. Eu gosto muito de livros de sereia, né? Vocês sabem disso. Então eu quero muito ler isso daqui. Ainda nessa feira do livro, e também da editora ID, eu tinha esse marca página aqui muito antigo desse livro, só que eu nunca tive o livro, eu queria muito ler. Como eu falei anteriormente, eu gosto muito de sereias. Então eu consegui encontrar lá esse livro que é o Mermaid, como o próprio nome, a capa diz, né? Ele é um livro de sereias. Ele é ambientado dentro de uma monarquia. Pelo que eu dei uma pesquisada, assim, eu acredito que ele foi inspirado em reis reais, em princesas reais. A gente tem duas histórias aqui que se entrelaçam. Eu já li esse livro. Então a gente tem duas princesas, uma que é a princesa do mar e uma é uma princesa da terra ali dentro de uma monarquia. E elas acabam se tornando amigas e também, ao mesmo tempo, disputam o coração de um príncipe. É um livro que é bem legal, mas eu acabei dando três estrelas. Ele foi bom, mas não foi nada demais. Mas em breve eu quero fazer um vídeo falando só de livros de sereia pra vocês. Um dia desses eu tava vendo um book haul, né? Porque eu gosto bastante de construir booktube também. Eu não só gravo, né? Eu tava assistindo um vídeo em que uma menina conseguiu encontrar numa feira do livro, por dez reais, livros da Jane Austen em capa dura. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso encontrar isso. E nessa feira do livro que eu fui, tinham esses três livros da Jane Austen, que são Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Esses três livros são capa dura. Eles têm essas lombadas aqui maravilhosas, super coloridas. O corte deles também é colorido. A cor aqui parece igual, mas ela não é exatamente igual. Essa daqui é um pouquinho mais clara. Eu achei muito lindo. A edição em si tá muito linda. Eu nunca tinha escutado falar dessa editora, que é a editora Pé da Letra. Esse é o loginho dela. Eu sempre quis ler Jane Austen. Eu só assisti o filme de Orgulho e Preconceito. Eu me apaixonei pelo filme, pelos personagens. E eu quero muito ler esses clássicos aqui. Eu tenho certeza que eu vou amar. Aí depois, no meu aniversário, eu ganhei alguns livros de alguns amigos. Eu ganhei esse livro, Erros Fantásticos, que é um discurso que o Neil Gaiman faz pra uma universidade. Ele foi redigido aqui, nesse livro que foi feito por um designer. Então ele tem várias diagramações ao longo do livro, diagramações bem diferentes, que contam esse discurso, palavra por palavra, do Neil Gaiman. Eu amei esse livro, dos 5 estrelas. Ele me deixou muito motivado, assim, a gravar mais vídeos, sabe? Ele me deixou muito feliz. Realmente, amei esse livro. Mais uma vez, Fê, muito obrigado pelo presente. E eu comprei pra mim o livro Teach, que é o primeiro livro da trilogia Fadas Ousadas e Modernas, da Holy Black. O primeiro livro, ele é uma continuação direta do terceiro, que eu ganhei da minha amiga Tiffany, que é o livro Ironside. Então eu preciso ler o primeiro. E o terceiro, o segundo eu já li, que é o Valen. Inclusive, tem até resenha aqui no canal. Tudo já faz um tempo que eu li. Tô muito ansioso pra ler isso aqui, porque a Holy Black é a minha autora favorita. E a Tiffany me deu mais um livro ainda, que foi o Alma Negra, o terceiro livro da trilogia Gata Branca, da Holy Black. Eu tô extremamente ansioso pra ler. Eu lembro que eu gostei muito do primeiro livro, só que eu não lembro tanta coisa dele. Basicamente, assim, a história quase se apagou da minha cabeça. Eu vou reler ele, pra daí sim, ler a trilogia inteira e trazer um vídeo pra vocês sobre ela. Além da Feira do Livro, eu fui em um outro evento aqui de Floripa, que foi o lançamento de um livro. E também teve, além desse lançamento de um livro, no mesmo dia, um evento que era relacionado a design. Alguns designers que fazem coisas assim, à mão, coisas muito bonitas, sabe? E eu gravei um vlog de como que foi essa experiência lá, do lançamento do livro, desse evento. Se vocês quiserem assistir, vou deixar aí em cima nos cards. E o livro que eu fui ver esse lançamento, foi o Mariposa Negra, que esse calhamaço gigantesco. é de um autor catarinense, aqui de Floripa. Aqui em Floripa tem algumas lendas, assim, que é a Ilha da Magia, né? Que tem bruxas, esse tipo de coisa. Então, a avó do autor, do Daniel Laurindo, ela contava histórias meio de terror, assim, pra ele, relacionadas à ilha aqui. E ele colocou tudo nesse livro, criou um romance aqui, uma trama muito legal. E eu tô bem ansioso pra ler esse livro. Só que assusta, porque ele é realmente muito, muito grande. Essa capa é maravilhosa, né, gente? Eu acho ela muito, muito linda. A parte de trás também é muito bonita. E o mais legal desse evento foi que o livro teve distribuição gratuita, porque ele teve vários patrocínios aqui. Patrocínio de empresa de carro da Prefeitura de Florianópolis, né? Então, o livro foi distribuído lá gratuitamente. Isso foi muito legal. Eu fui nesse evento, super bacana, e ainda ganhei um livro. E eu não lembro se eu já mostrei aqui no canal, a Máscara de Prata e a Chave de Bronze, que são os livros 3 e 4 da série Magisterium, que é escrita pela Holly Black e pela Cassandra Clare. Eu não lembro, realmente, se eu já tinha mostrado. Mas encontrei esses dois livros no Sebo. Eu acho que eu paguei 10 ou 15 reais neles, então eles estão novinhos e valem muito a pena. E faltava só o último pra eu comprar. Então, eu comprei ele na internet, que foi a Torre de Ouro. Então, esse é o último livro dessa série. Eu tô ansiosíssimo pra continuar lendo ela, porque eu só li o primeiro livro há muitos anos. A sorte que eu ainda lembro bastante da história. Em breve, eu vou continuar essa série e também trazer vídeo pra vocês. Estou prometendo vários vídeos pra vocês de séries, de trilogia, mas eu prometo que eu vou cumprir todos, tá? E ainda nesse Sebo, eu consegui encontrar o último livro da trilogia O Conjurador, do Tyron Mather, que é o livro O Mago de Batalha. Só que a minha amiga Mari, alguns dias depois, a gente saiu, se encontrou num vlog que vai ao ar daqui a alguns dias. Ela levou alguns livros pra mim, alguns que ela me vendeu bem baratinho, alguns que ela me deu. E um dos que ela me deu foi O Mago de Batalha. Então, eu tô com dois livros iguais. Provavelmente, um deles eu vá trocar no Scooby, trocar com alguém, ou vender no Sebo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas não vou ficar com dois livros repetidos. Eu li o primeiro livro da série O Conjurador, que é uma série de fantasia medieval, né? De alta fantasia. Se couber ali nos cards, eu vou deixar ali em cima. Se não, eu deixo o link ali embaixo, na descrição, pra vocês assistirem o vídeo do primeiro livro. Eu gostei muito dele, eu dei cinco estrelas. Achei muito incrível. É uma fantasia, assim, completa com tudo que a gente mais gosta. Ainda dos livros que a Mari me deu, ela me deu esse livro aqui, que é o Ferinos, que é o primeiro livro de uma série. Eu achava que era um livro único, mas ele não é. Eu acho essa capa muito bonita. Eu não sei sobre o que se trata, né? Ela só colocou de brinde ali pra mim. Obrigado, Mari. Pela pesquisada que eu dei na Amazon antes de gravar esse vídeo, parece que o segundo foi lançado no Brasil. Eu só não entendi por que que tava com um preço de quinhentos e poucos reais. Fiquei bem assustado. Mas eu vou ler esse livro sim, ver o que que eu acho dele, e ver se eu compro o segundo livro. Não por quinhentos reais, obviamente, mas eu vou procurar, ver se eu consigo encontrar ele, se ele vai voltar pra estoque, se a editora vai continuar lançando ou não. Gente, desculpa, eu bati no tripé, talvez tenha mudado um pouquinho o enquadramento, mas vamos pro próximo livro, né? Na verdade, os dois próximos livros, que eu consegui com a Mari também, que foi A Rainha Vermelha, que tá dando bastante reflexo, e Espada de Vidro, que é o segundo livro. Vou deixar eles assim. Eu já li o primeiro livro, A Rainha Vermelha, eu gostei muito, muito dele. Foi também uma das primeiras distopias que eu li, junto com a Seleção, então eu gostei porque eu não tava com vício de outras distopias, né? Eu gostei demais, uma distopia misturada com fantasia, e eu quero ler muito o segundo livro, que todo mundo disse que é muito melhor. Então eu espero que a série continue sendo muito boa, como eu achei o primeiro, e como as pessoas acharam o segundo. Gente, calma que tá acabando, juro que tá acabando. A próxima trilogia que eu consegui também com a Mari, que é uma trilogia que eu queria muito, porque é de uma autora que uma outra trilogia dela, eu amei muito, que foi a trilogia Verão, que tem o livro Verão que Mudou a Minha Vida. Tô falando da Jenny Han, e tô falando agora da trilogia de Para Todos os Garotos que Já Amei, que tem Para Todos os Garotos que Já Amei, Peça em Damos Você, e Para Sempre Lara Jean. É um romance que praticamente todo mundo já deve conhecer, né? Teve filme do primeiro livro na Netflix, agora a Netflix vai lançar o segundo filme, acredito que já no começo do ano. Tô bem ansioso pra ler esse livro, porque todo mundo gostou do filme, teve uma grande hype no livro, né? E é um livro que ele traz representatividade, né? Já que a protagonista, ela é de origem oriental, então vamos ler uma coisa um pouquinho diferente. Por fim, pra terminar de ver esse book haul, dois livros que eu consegui comprar em promoção, que não foi na Black Friday, fui fora da Black Friday, eu consegui em promoção da Americanas, que tinha uns cupons lá muito loucos, de primeira compra e tal, então eu fiquei bem feliz de conseguir, porque são livros grandes e de uma série que eu tô amando ler. Atualmente eu tô devorando os livros, que são Rainha das Sombras, que é o quarto livro da série Trono de Vidro, e Reino de Cinzas, que é o sexto e último livro, que eu não tinha ainda, eu tinha o primeiro, segundo, terceiro, e o quinto, que eu tinha comprado uma promoção, o quinto separado em tomos, né? Eu queria ir em um tomo único, né? Mas felizmente tá muito caro. Se alguém quiser me dar de presente, né? Aceito presentes. E o sexto livro também tava sempre muito caro, e eu consegui ele, se eu não me engano, por R$37,00 numa promoção, já com o frete incluso. Normalmente esse livro tá R$60 e poucos reais, só o livro, então acho que valeu bastante a pena. E eu comprei Torre do Alvorecer, só que Torre do Alvorecer ainda não chegou. Quando chegar, eu já vou continuar a minha leitura fervorosa dessa série Trono de Vidro pra finalizar ela logo. Gente, quanto livro nesse book haul, né? Isso que dá ficar muito tempo sem fazer book haul, muito tempo sem comprar livro. Eu baixei a Backbloom mesmo, com delírio de consumo, comprei um monte de livro, mas agora é tentar torrar esses livros o mais rápido que eu consegui ler eles de uma forma fervorosa, como estou voltando pro meu ritmo de leitura, tô amando voltar a ler bastante de novo, isso tá num momento muito bom, então vamos aproveitar pra comprar livro e pra ler mesmo. Após esse vídeo, continue me acompanhando sempre, me acompanhe lá no Instagram, que é arroba luckfishels, eu sempre posto as atualizações por lá. E não se esqueça de clicar em gostei ali embaixo, porque clicando em gostei você ajuda a divulgar esse vídeo, que ele seja recomendado pra mais pessoas, então se você quiser contribuir com o meu trabalho sem gastar nada por isso, faça isso. E também se inscreva no canal, é só clicar no botão se inscrever ali embaixo, não paga nada de graça e você ainda consegue me ajudar. E uma coisa muito legal que eu quase nunca menciono, eu sempre esqueço que ali embaixo tem um link geral da Amazon que você pode comprar os seus livros sem pagar nada mais por isso, e eu ganhei uma pequena comissão, então você ajuda contribuindo com esse canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!